Olá, bem-vindos a mais um vídeo aula. Hoje a gente vai fazer esse projeto lindo aqui, que é esse layout, essa página. A gente usou a nossa coleção Felizes para Sempre, uma coleção muito legal, e a gente vai falar de amor. É um projeto que eu gostei muito de fazer, eu espero que vocês gostem também, e ele é bem legal, porque tem várias técnicas diferentes. Vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês mais de pertinho o projeto. Uma página que tem bastante técnica, bastante coisa legal. A gente vai fazer aqui um papel rasgado. Aqui tem um bolsinho com essa tag, que você pode estar colocando uma outra foto aqui se quiser. A gente vai fazer essas texturas aqui na transparência e a sobreposição delas. Aqui a gente tem carimbos. Aqui também essa florzinha, a gente carimbou e depois furou. Aqui também tem textura, a transparência. Aqui é carimbo e depois a gente vai pintar. Esse hello é carimbo e depois vai fazer uma aquarela. Enfim, tem muita coisa linda aqui pra gente começar a fazer. Vamos botar a mão na massa e começar logo. Aqui tá o kit desse projeto. Aqui tem todos os materiais. Então a gente tem aqui todos os papéis que a gente vai utilizar. Tem a transparência que a gente vai fazer a textura. E aqui nesse saquinho menor tem os itenzinhos de miudeza que a gente já já vai usar. A gente vai começar fazendo essas texturas aqui. Eu escolhi alguns extensos que são esses daqui. Você pode usar qual você quiser. Então foi esse florido, que é da marca do Tim Holtz. Escolhi também esse daqui que... Eu não sei muito bem qual é esse desenho, mas eu gosto desse geométrico aqui, dessa estampinha. Ele veio aqui nesse kit que tem três. E vou escolher também esse outro. Porque parece uns pinhinhos. Eu adoro esse extenso. Você vai escolher quais você tiver em casa. Então se o seu ficar um pouquinho diferente do meu, não se preocupe. Vai ficar lindo do mesmo jeito. E a gente vai pegar aí a transparência. E vou posicionar ela aqui na minha placa e colocar o meu extenso em cima. Então com a ajuda da pasta de modelagem, que é esse material. Esse aqui é da Acrylex, mas você pode usar de qualquer marca. Então eu vou usar ele e uma espátula. Pega uma fitinha crepe, para poder prender melhor o seu extenso na sua transparência. Eu acho que fica mais fácil. E aí eu vou pegar a minha pasta. E a espátula. A gente vai fazer como se fosse confeitar um bolo. E aí vai passando aqui em cima do extenso. Eu adoro fazer isso aqui. Acho que fica muito lindo. Você vai fazer isso só dentro da área aqui do seu desenho, da sua textura. Para fora não precisa, senão vai sujar o resto da transparência. E aí a gente vai usar a transparência para outra textura depois. Quanto mais lisinho você deixar, a textura vai ficar mais homogênea. E você também fica tirando muito, o que acontece? Ela vai ficar muito fininha. Então você não precisa tirar tanto a sua textura. Bom, para mim assim já está ótimo. E aí vou tirar com cuidado. Olha que legal. Aqui está a minha primeira textura. O extenso, depois que ele está assim, sujinho, o ideal é você lavar, enquanto ele ainda está molhado, para que não resseque depois a sua reguinha. E aí você pode colocar direto na água corrente. E se tiver uma esponjinha dessas de lavar louça, aquele lado mais molinho, você pode passar com cuidado também. Agora a gente vai fazer aqui esse florido. Eu vou encaixar ele aqui nessa posição, para ter o melhor aproveitamento. Agora eu reposicionei meu estêncil, para fazer mais uma camada dessa daqui do florido. Porque eu vou usar mais flores. Tirar com cuidado de novo. Aí eu tenho aqui, nessa folha, nessa transparência, já três opções de texturas diferentes. Tiro com cuidado. Então já vou deixar isso aqui secando. A gente vai fazer agora uma outra textura. Agora vocês vão pegar o outro pedacinho da transparência, que é esse menor, e vão posicionar ele aqui nessa outra textura. É só um pedacinho que a gente vai usar, por isso que a transparência não é grande, tá? Então vocês não precisam se preocupar. Vou colocar essa fita até para eu saber que é só nessa área aqui de cima que eu vou fazer. Aqui eu tenho outro material dessa marca Nuvo, que é o mousse. Ele lembra uma pasta de modelagem, só que ele tem uma textura um pouco diferente. Ele é mais durinho. É um material muito legal, porque ele tem um brilho já. Ele parece um carvãozinho, olha. Se você não tem esse material, o que você pode fazer, caso você queira a pasta de outra cor? Você vai pegar a sua pasta de modelagem, vai colocar num potinho e vai misturar com tinta. Pode ser qualquer tinta. Tinta base de água, tinta acrílica, qualquer uma. Você vai misturar e aí você vai ter a sua pasta de modelagem colorida. Então você pode fazer um tom assim, mais escuro, mais preto. E aí você vai passar aqui para fazer a sua textura de outra cor. Olha que lindo que fica. É muito interessante a gente trabalhar com as transparências, com a textura. Porque aí você pode escolher o lugar certinho que você quer deixar a sua camada de textura. A gente vai já já trabalhar com isso. Então agora é só deixar secar naturalmente e já já a gente volta para usar elas. Agora a gente vai pegar essa folha aqui, que é a nossa base. Ela tem essa marquinha aqui do fabricante, que você pode tirar. Essa folha é da nossa coleção toda básica. Então você pode usar a sua refiladora ou a régua com a ajuda do estilete. E aí a gente vai começar a carimbar. Para carimbar eu vou usar essa ferramenta que chama Precision Press. É uma ferramenta que ajuda muito a precisão da sua carimbada. Eu escolhi aqui uma cartelinha de carimbos da Prima Marketing. Eu vou usar essas duas lâmpadas. E eu vou ensinar vocês como é que usa essa ferramenta aqui, que ajuda muito na precisão da carimbada. Primeiro você tem que posicionar o seu carimbo onde você quer que ele fique. Eu vou querer carimbar aqui, ó. Essa lâmpadazinha mais comprida do lado esquerdo e do lado dela essa outra menor. E aí você vai encaixar aqui na sua ferramenta. Ó, encaixei o meu papel. Ele tá bem alinhado aqui no ângulo. E aí eu coloquei o meu carimbo na posição exata que eu quero que ele fique. Aí eu desço a minha ferramenta e o carimbinho já grudou. Depois é só passar a tinta. Eu vou usar a minha carimbeira Memento na cor preta. E eu vou usar a Memento porque depois quem quiser pode colorir com os maçadores Copic. Então, pra você pintar com a canetinha Copic, precisa ser a Memento. Então, molhei aqui direitinho, vou virar. E aí você pode pressionar. Eu acho mais fácil pegar um lencinho e passar assim, ó. Ele fica mais fácil de deslizar o meu dedo. Quando eu levanto, já está pronto e carimbado. Se você quiser, por exemplo, ele mais forte, é só você pegar um pouquinho mais de tinta. Passar de novo no mesmo lugar. E é muito importante o seu papel não ter andado, ó. Ele tá posicionado exatamente como ele estava nesse ângulo. E aí você volta e carimba mais uma vez. Olha, ele ficou mais pretinho, tá vendo? Tá perfeito desse jeito aqui. Agora é só você limpar o seu carimbinho. Pode ser com lencinho umedecido ou na torneira. Agora a gente vai carimbar esse hello. No meu processo criativo, eu comecei fazendo essas bases aqui, no papel rasgado, pra depois chegar desse lado. Mas como a gente tá fazendo agora a reprodução desse projeto, eu acho que é mais fácil a gente já carimbar esse hello nesse momento. Então, olha só. Tá vendo que aqui eu já carimbei as duas lâmpadas. Eu vou usar esse meu outro carimbo aqui, hello, que é da marca Kaiser Craft. É muito legal, porque ele parece que foi escrito à mão, né? Eu vou posicionar ele aqui. Eu vou medir ele na régua, pra vocês saberem certinho como é que eu fiz. Então, ó, ali da base, lá em cima, tá me dando mais ou menos 10 centímetros e meio, aonde... de altura, né? De cima. Tá me dando 10 e meio pro hello. E aí, 3 centímetros do... da essa perninha aqui do H. Então, vamos lá. 10 centímetros e meio, mais ou menos, nessa altura. E 3 centímetros aqui. Essa posição aqui tá bem legal, que vai ficar como o meu outro projeto. Agora que eu gostei da posição, eu vou abaixar a minha ferramenta. E pronto. Nesse caso aqui, eu tenho a opção de carimbar ele com a Arcaival ou com a Memento. Se eu quiser depois fazer algum trabalho com caneta Copic em cima, eu tenho que usar a Memento. Se eu quiser fazer com a aquarela, eu tenho que usar a Arcaival, que essa aqui é uma carimbeira à prova d'água. Então, você pode fazer a técnica de aquarela, que essa tinta não vai sair. Eu vou fazer pra vocês uma demonstração de aquarela. Então, eu vou usar essa carimbeira aqui, a Arcaival. E vou posicionar aqui e pressionar. Se eu quiser ela mais pretinha, é só eu passar de novo. E agora ficou bem pretinho. Agora eu já vou mostrar pra vocês a aquarela. Esse carimbinho aqui também é bom lavar. Eu vou utilizar agora essa minha caneta, que se chama Aquaflow. Essa daqui é uma canetinha como se fosse própria pra já fazer aquarela. Então, ela tem a tinta e a água já dentro dela. Essa outra aqui é a Copic, é a marcador Copic. Então, se você carimbar ela com a Memento, você pode fazer aqui um efeito de outra cor por cima, como se fosse um aquarelado. Ele vai dar um efeito bem parecido. Mas como eu usei a minha carimbeira Arcaival, eu não posso usar meu marcador Copic aqui em cima. Então, eu vou usar esse daqui. Se você não tem essa caneta, não fique preocupada. Você pode usar uma canetinha d'água, que é essa daqui. Essa vai fazer o mesmo efeito da aquarela. Então, aqui você coloca a água, vai pegar uma tinta de aquarela e vai passar aqui em cima. Como eu tenho essa daqui já está pronta, eu vou mostrar pra vocês conhecerem ela. Peguei aqui um rascunho pra vocês verem. Ó, tá vendo? Você vai passando e ela vai fazendo a pintura de aquarela. Se você aperta a canetinha, ela sai mais água. Mas ela já é prontinha pra fazer essa técnica. Então, aqui eu vou pegar e vou passar em cima do Hello, como se eu tivesse feito à mão. Então, eu só quero fazer o efeito aqui do coloridinho junto com o preto. Tá vendo que a tinta preta não sai. Não mistura também. Então, ela fica ali bem pretinha e a gente consegue passar essa canetinha de água em cima e não tem problema nenhum, ó. Aqui a gente usou a carimbeira correta pra fazer essa técnica. Olha, eu quero um efeito assim, bem delicado. Pra mim, já tá pronto. Então, lembrando, se você não tem essa caneta, que é uma caneta bem difícil de achar, inclusive, você pode usar a sua canetinha de água, que é essa própria pra fazer a técnica de aquarela. Aí você vai pegar ou canetinha, lápis de cor, aquelas paletas próprias pra aquarela, você vai molhar um pouquinho na água e vai passando aqui, você vai ter um efeito bem parecido. Ou, caso você carimbe com a carimbeira Memento, no caso, essa aqui, ó, essa tinta, aí você pode pegar o seu marcador Copic e fazer esse mesmo efeito, passando em cima, assim, ó, como se estivesse pintando por cima da letra. Então, você vai ter um efeito muito parecido. Agora, a gente vai pegar essa folha aqui e eu vou mostrar alguns cortes que a gente vai precisar fazer. Eu tenho aqui essa camerazinha, que tá aqui, você vai cortar ela dessa forma. Você tem essa flor rosa, que está aqui, a gente vai recortar também. E, por fim, você tem essa azul, que tá aqui. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar o seu estilete e vai tirar essas figurinhas da sua folha. Porque a gente vai usar o outro lado pra fazer alguns outros enfeites. Então, você não pode sair picotando aqui a sua tesoura em toda a sua folha, tá? Então, você vai tirar essa figura, vai tirar essa e essa, e a sua folha vai ficar desse jeito aqui. Já guarda essas três figurinhas que a gente vai decorar já já. Agora, a gente vai pegar essa outra folha e vai recortar esse retângulo aqui, ó. Sua folha vai ficar dessa forma. Então, você passa o estilete aqui em todos os lados com a ajuda da régua e tira esse retângulo aqui do meio. Novamente, a gente vai usar essa parte aqui de trás pra continuar decorando. Então, é importante você não sair picotando toda a sua folha, tá? Então, guarda esse retângulo que a gente já já vai usar. Agora, a gente vai pegar essa outra folha, que também tem vários elementos. E a gente vai recortar ela pra ficar desse jeito aqui, ó. Você tem os dois passarinhos. Eu deixei no meio uma margenzinha em volta deles, ó. Esses passarinhos estão aqui. Olha como é que eu recortei o estilete aqui pra tirar eles. Aí, eu tenho mais essas duas outras flores. Eu peguei essa maiorzinha aqui, ó. E essa pequenininha aqui do cantinho. Olha como é que ficou. Passei o estilete pra tirar essa flor e o estilete pra tirar ela daqui. E a folha ficou desse jeito. Agora, você vai pegar a sua refiladora ou com a ajuda da régua e do estilete, a gente vai começar a cortar os papéis pra fazer esse efeito aqui do papel rasgado. Eu deixei uma margem de mais ou menos 6 centímetros, 5 aqui, 4 aqui, 2,5, quase 3. Então, é importante você tirar tiras um pouco mais largas pra você, na hora de rasgar, ainda ter um limite, tá? Então, eu acho mais fácil a gente cortar com 7 centímetros, que vai ter o suficiente pra decorar depois. Primeira folha vai ser essa daqui, da bicicleta. Como a gente não vai usar essa folha toda, você pode tentar salvar aqui essa parte da bicicleta pra você usar depois. Então, você vai cortar os 7 centímetros aqui, ó, na parte de cima, tá? Então, ficou desse jeito. Agora, a gente tem essa outra folha aqui, que é de elementos, e eu vou precisar de pegar esses 7 centímetros aqui. Então, eu vou pôr ela aqui na minha refiladora e vou tirar os 7 centímetros. Se você quiser, antes, tira a barrinha. A gente não vai usar nesse projeto, mas ela é fofa, você pode usar em outro depois, ó, essa barrinha. E aí, você vai cortar ela com 7 centímetros. 7 centímetros, gente, deixando o manuscrito, ó, dando pra ler, tá? Não vai cortar ele de ponta cabeça. Então, 7 centímetros da tira nesse sentido aqui. Essa outra folha aqui tem vários elementos bem lindinhos. Dá dó de cortar, eu sei. Primeiro, a gente vai tirar essa faixinha aqui da barra. Depois que você cortou a barrinha, você vai pegar e vai cortar com a tesoura, mais ou menos aqui, ó. Pra você ter um pedacinho de papel, pra gente fazer um puxador. O meu tá medindo 7 centímetros. Então, você corta aqui 7 centímetros e já aguarda. Já pode dobrar ele no meio, assim. E aí, você vai escolher qual lado do papel aqui, o desenho que você não vai usar. E você vai cortar ele com 7 centímetros nesse sentido aqui, ó. Com esse desenho nesse lado. Não é pra deixar ele assim. Eu usei ele dessa forma. E por fim, a gente tem essa outra folha. Também vou tirar a barrinha. Não vou usar ela nesse projeto. Mas, você já pode usar depois. E aí, eu vou escolher aqui, ó. Esse cantinho pra cortar os 7 centímetros. Esse pedaço aqui sobrou. Todos esses quatro papéis, eu vou fazer uma técnica do papel rasgado. Então, o que é importante você saber dessa técnica? Quando a massa do seu papel é branca, o miolo dele, tá vendo? Ele é branco. Ou seja, o papel foi tingido aqui em cima e aqui embaixo. Mas, a massa dele não é colorida, é branca. Se você faz um efeito de baixo pra cima, ele vai ficar branquinho aparecendo. Se você faz de cima pra baixo, ele vai ficar colorido. Como eu quero os desenhos assim, nesse sentido. Eu vou fazer a técnica do papel rasgado aqui do meu lado esquerdo, tá? Pra mim, eu sou destra, então, eu acho mais fácil cortar assim, ó. E aí, você vai rasgando, ó. De baixo pra cima, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem detalhes, mas isso aqui é branquinho. Se você faz de cima pra baixo, ó. Tá vendo que não fica branco? Eu quero branquinho aparecendo, então, é só ir rasgando. Não tem regra, gente. É aleatório mesmo. Papel rasgado é uma coisa bem simples, mas vai dar um efeito lindo. Ó. Isso aqui ficou do meu lado esquerdo, é assim que eu queria. Mesma coisa, eu quero do meu lado esquerdo aqui nesse manuscrito. Então, eu vou virar o meu papel e vou cortando. Esse é outro papel de folhinhas. Esse tanto faz do lado, tá? Porque o desenho é bem homogêneo. Por fim, esse xadrezinho, que também não faz diferença se você vai rasgar pro lado esquerdo ou direito. Esse dá pra ver bem, ó, o papel branco, tá vendo? Agora que a gente já cortou todos esses papéis, a gente já vai colar aqui na nossa base. Já tá ficando lindo assim, eu tô adorando. A primeira que a gente vai colar vai ser essa do xadrezinho. O que que é importante vocês saberem agora? Se forem seguir a mesma base que eu fiz aqui pro meu, eu deixei mais ou menos 5,5 cm do xadrezinho. Quando a gente rasga, é livre. Então, a gente não tem muita noção se tem mais de 5,5 cm. Então, você vai posicionar na sua placa de corte e vai contar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 cm. Eu ainda tenho que tirar um pouquinho do meu papel, porque senão ele vai ficar muito comprido. Então, é só você posicionar a sua placa de corte com a ajuda da régua do estilete. E a gente vai cortar. Não é pra você cortar a parte que você rasgou, obviamente. E sim a parte reta. E aí, ficou com 5,5 cm, mais ou menos, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você vai passar a cola ou a fita dupla face. Eu vou usar a fita dupla face e vou ensinar vocês um jeito bem prático, que eu adoro pra usar. É muito chato colocar a fita dupla face, porque a gente corta aqui e depois vem pra tirar a fitinha, né? Então, aqui o que eu faço? Eu seguro a minha ponta. Aqui tá a minha colinha, ó. Tá vendo? Essa pontinha aqui eu não perdi. Aí eu vou posicionar aqui. Ó, solto a minha fita, estico bem. E essa pontinha aqui que tá sem a cola, eu vou levantar, ó. Isso aqui. Vou puxando. Vou puxando até passar um pouquinho do meu papel. Chegou aqui, eu ponho meu dedo e rasgo. E aí, essa pontinha toda que ficou, ó, facilita pra próxima vez que eu vou fazer. Eu só vou passar um pouquinho da cola ou da fita aqui nesse lado. Essa parte aqui do rasgadinho eu deixo sem fita mesmo, tá? Porque a gente vai ter que sobrepor um papel no outro. E aí eu vou alinhar meu papel e vou colar ele bem certinho aqui, rente a margem. Ó, a cola tá só aqui do lado direito. Aqui tudo tá sem cola. Eu posso pular e aí eu vou poder pôr o papel aqui embaixo. O segundo papel é esse aqui do manuscrito. Eu vou deixar mais ou menos 4,5 cm. Então, eu vou encaixar ele aqui. Deixa eu pegar minha régua, ó. 4,5 cm. Mais ou menos isso aqui. Então, pra facilitar a minha vida, eu vou deixar minha régua aqui posicionada. E aí eu sei que ele não pode passar dessa área aqui, ó. Então, eu vou passar a cola só aqui embaixo. Novamente. Eu ponho aqui a parte que gruda. Estico bem e puxo assim essa fitinha aqui sem cola, ó. É, minha régua andou, gente. Então, eu vou de novo fazer a marcação. 4,5 cm, mais ou menos. Aqui você tem que tomar cuidado se você tiver com a fita dupla face. Porque senão ela gruda e você não consegue reposicionar, tá? Assim tá ótimo. Agora, a gente vai colar esse outro aqui, por baixo. Eu vou medir ali da minha base. Tá dando 13 cm, mais ou menos. Então, aqui da minha base, ó, assim. 13 cm é o meu limite pra chegar o meu papel. Então, esse aqui é o limite. Eu vou deixar minha régua. Coloco a fita. Quem tá usando a fita tem que fazer essa parte com bastante cuidado, gente. Porque a fita dupla face, ela gruda. E aí, se ela grudar e você quiser reposicionar, é difícil, viu? Aqui. Bem certinho. E a última é essa de folhas. Eu vou ver aqui o tamanho que eu quero. Tá dando mais ou menos 15,5 cm ali da margem. Já posiciono aqui pra eu não me perder. Se o seu ficou maior, menor, tanto faz. Não tem problema. O problema é se ele for ultrapassar aqui o relô, tá, gente? Porque esses papéis ficam na direita e o relô fica aqui e ainda sobra uma margenzinha. Então, é isso que eu preciso. Então, aqui tá bem certinho. Essa outra folha que eu mandei pra vocês, tem que tirar também aqui a marrinha. Isso aqui, gente, vai ser pra gente fazer um efeito de papel rasgado na base. Tá? Quem tiver dó de usar uma folha inteira aqui embaixo, vai fazer um outro jeito que eu vou ensinar. Mas eu já vou considerar como se eu tivesse duas bases. Eu vou colar essa base toda aqui em cima. Então, qual que é a minha ideia aqui? Vou pegar um pedaço aqui logo depois das minhas lâmpadas e vou fazer um papel rasgadinho nele. Olha, eu sei que vai dar um pouco de medo, mas vocês não tenham medo, tá? A ideia é você rasgar ele um pouquinho assim. Aí ele vem um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá, ó. Tá vendo? Não tem um jeito certo ou um jeito errado, tá, gente? O importante é você fazer esse rasgadinho pra poder mostrar esse papel de baixo. Ó. Como a gente vai colar aqui, ele vai ficar desse jeito aqui aparecendo. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Aqui embaixo. Vamos ver. Vou mostrar o meu original pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Eu fiz esse papel rasgado aqui e ainda vou colocar os outros enfeites. E aqui embaixo vai ficar só ele mesmo. Então, se você quiser rasgar mais, rasgar menos, aí é o seu gosto. Aí que vem a hora que você vai ter dó ou não. Ou você vai pegar, vai passar cola aqui em tudo e vai grudar. Ou você vai pegar só um pedacinho desse papel e colocar aqui embaixo pra poder mostrar essa outra estampa. Eu vou usar o meu papel inteiro porque eu acho que vai dar uma sustentação melhor pra minha base. Então, eu vou passar a minha fita dupla fácil nele todo. Volto a falar. Quem usa fita dupla fácil, cuidado. Porque se você posiciona e não fica certinho, não dá pra tirar depois. Então, usa cola se você preferir, tá? E aí é só você soltar aqui em cima e esticar bem. Isso permitiu também que a minha base tenha muito mais resistência agora, tá? Então, vamos desapegar do papel. Não fazer economia porque essa hora é uma hora importante o seu papel ficar com uma base mais firme. Feito isso, a gente vai agora partir pras nossas fotos. Então, vamos fazer esse tapetinho de foto aqui. A gente vai começar fazendo um tapetinho com esse papel aqui de bolinhas, tá? Então, desapega desse lado. E agora é importante vocês fazerem o corte do jeito que eu vou fazer, senão depois não encaixa aqui o aproveitamento dos papéis, tá? Então, vamos lá. Vou colocar o papel nesse sentido aqui e vou fazer o primeiro corte com 12,5. Pode usar o seu estilete com a régua, se você preferir. 12,5, aí eu vou virar e vou cortar com 22. Esse pedaço aqui eu não vou usar, tá? E aí, esse outro aqui que sobrou, a gente vai fazer um corte de 10,5 por 11,5. Então, primeiro aqui 10,5, vou virar por 11,5. E aí, eu tenho esse outro pedacinho aqui. Agora eu vou pegar essa minha folha clara, vou fazer o primeiro corte de 21,5. Então, eu vou pegar toda essa parte clara aqui, ó, e tirar as flores, tá vendo? 21,5. Aí, eu vou virar e vou fazer por 12. Não tem problema você pegar essa folhagem aqui, ó. Aí, o papel vai ficar com essa folhagem aqui mesmo. Então, 21,5 por 12. E esse pedaço que sobrou, você vai fazer 10 por 11. Aqui 10. E aí, é só colar o papel clarinho em cima do escuro, desse de bolinhas. Pode usar a fita dupla face ou a cola. E aí, é só colar o papel clarinho em cima do escuro, desse de bolinhas.